A morte de uma cachorrinha revoltou moradores da pequena cidade de Olímpio, Noronha, no sul de Minas. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Juju, como era chamada a cachorrinha, ela foi espancada e morta a pauladas por um homem no centro da cidade. Segundo informações de testemunhas, o motivo seria banal. A Alana Freitas, nossa repórter, tem mais informações desse caso. Vamos ver, balança aí. Essa história revoltante aconteceu nesta quarta-feira e só agora foram divulgadas imagens nas redes sociais. O vídeo, gravado por testemunhas, mostra uma cachorrinha desacordada depois de ter sido espancada a pauladas por um homem. O motivo seria porque o animal teria comido uma galinha dele. A dona da cadelinha Juju, uma adolescente de 17 anos, ficou inconformada com a situação e foi ela quem chamou a polícia. Testemunhas contaram aos militares que assim que soube que a Juju havia pegado uma das galinhas, João Quirino, de 53 anos, ficou revoltado e começou a agredir o animal com um pedaço de madeira. A Juju chegou a ser socorrida por testemunhas que se indignaram com a situação, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Ainda de acordo com a PM, João Quirino estaria alcoolizado. Ele foi levado à delegacia da cidade, assinou um termo onde se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal e depois foi liberado. A pena para maus tratos a animais é de três meses a um ano de prisão e multa. Em caso de morte do animal, a punição pode ser aumentada. Mas segundo o Ministério Público, por ter pena baixa, o crime não recebe como regra a privação à liberdade. São impostas penas alternativas como multa e prestação de serviços à comunidade. Alana Freitas, para o Balanço Geral.